E aí galera, beleza? Rogério Edou na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa sériezinha de PES 2016, MyClub. Vamos ver aqui as novidades dessa semana. Todo mundo aí desesperado para ver como ficou, como que está o PES 2016. E nós aqui na novidades da semana, ou para saber o PES 2017, e nós aqui na novidades da semana no PES 2016. Vamos lá. O design do jogo no modo MyClub foi revisado, o valor de primeira é exibido em cor. Se você renovar um contato de verajuda após aumentar o nível deles, Usando, observe que se você sair do MyClub para o menu, o problema não correrá. Observe também, o problema é difícil. Ó, o valor de GP gasta para liberar um jogador. O valor de GP gasta para liberar um jogador foi aumentado no máximo. Interessante isso, hein? Também agora ninguém mais quer saber de GP, mas tudo bem. American Cup Stars, competição está esquentando e chegando a fase eliminatória. Mente a batalha patriótica entre seleções dessa semana. Estante técnicos, Copa Desafio. Esse período pode ser forçado a mudar a manutenção. Empresário. Estão na lista de jogadores com a pontuação geral de 75. Além disso, você chega no Empresário Especial, que só pode ser usado a uma vez. Garante o jogador. Lista de técnicos. Copa Desafio. E uma recompensa no modo Divisões e Copa do Desafio Line. Terão 150% do valor. De 16 a 23. Modo Sim, não participa. Vamos ver aqui o que tem aqui de bom. Aproveitando aí, mandar um abraço para os canais parceiros. Fabião Paneláticos. O Portuga dos Escorpios Gatos. O Léo do Joaima Futebol Clube. E meu galego Alex. Do Iguaçu Futebol Clube. Mandar um abraço aí também para o Daniel. Para a galera do Resenha. Resenha do Léo. E também para a rapaziada da Play Action aí. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Como que está aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Copa do Desafio Online. Tem um jogo só, será? Conquista. Conquista. Com a gente UEFA Euro. Certo. Ah, é por pontos. Vamos ver o Desafio Offline. Offline, acho que é do América. América, 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 América. Desafio com o computador. Nem terminei UEFA. Agora tem o América Cup. UEFA e a América. Ah, acho que é aquele desafio Offline. Desafio Online, não sei não. Acho que quem fez semana passada. Acho que essa semana não vai dar não. O Online. O Offline ainda tem o América. O América. Vamos ver aqui nos contratos. O que tem de bom. Jogador por empréstimo. Só tranqueira. O Janot. Técnicos. Joaquim Lan e The Champs. Acho que é os mesmos. Parece os mesmos. Tem um World Star aqui, ó. Tem um World Star de graça aqui. Eu não estou nem sabendo. Vamos ver o que que vem nesse World Star aqui. Um atacante rápido. Puxa a bolinha para trás. Um zagueiro. Tem cara de zagueiro assim, cara. Falei? Rekik do Olympique de Marseille. Adicionar a Membros do My Club. Então, agora que eu estava juntando uma moedinha. Olha lá. 22 conto eu estou. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa de bom desse aqui. Deixa girar, deixa girar, deixa girar. Vixe, que não vai rápido assim. Não puxa nem a bolinha para trás. Olha, puxou ainda. Matou no peito. Vem que é esse jovem aí. Pérez. É, o Pérez vai. Tem que ter quatro, Pérez. Vai me ajudar na copinha, o Pérez. Adicionar a Membros do My Club. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Essas são as novidades da semana. Todo mundo quer saber do Pérez 2017. E nós aqui passando novidades da semana do Pérez 2016. Mas é isso aí mesmo. Tem gente que está jogando ainda. A gente tem que deixar o pessoal informado. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir e comentar o vídeo. Pois isso me ajuda bastante. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Aquele abraço e tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.